Meu Deus, mais uma vez, pelo dia de Cristo, a gente está se convidando o nosso amado presbítero Wesley, né? Aleluia, esse homem de Deus, abençoado, para estar assim louvando conosco, né? Aleluia, um índice assim que foi inspirado, né? Aleluia pelo Espírito Santo de Deus, né? E ele foi usado, né? Aleluia, passou assim, foi revelado pelo Espírito. Aleluia, usou ele ali. Aleluia, Jesus, e nós estamos aqui para entender, eu creio que ele pode falar assim melhor desse lindo, amém? Obrigado, Deus. Obrigado de surpresa, né? Vim, mas, fique de pé em nome de Jesus. Vim. Vamos louvar, Lino, que tem como detruir todo o tempo. O tema dessa pesquisa imagem, essa gente, o Senhor nos deu, nós orávamos, estava a Deus, unindo o que, desce a laça dele do tema, tá? Queria que você, do seu jeito, adorasse a Deus com Deus, amém? Dias que estamos vivendo são dias difíceis, O segredo aí, ó. O segredo pra nós, o Senhor, já deixou revelado Só respeito pra que eu e você jamais se esqueçam Nem todo o tempo seja alto nos nossos vestidos Jamais foi um óleo, nós vamos sobre a sua cabeça Nem todo o tempo, irmão, meu vida em coração Abra seu coração essa noite Hoje a vida ficou o nosso coração Nem todo o tempo, irmão, meu vida em coração Seja alto nos seus vestidos E nunca deixe faltar sobre ti Em todo o tempo, irmão, meu vida em coração Vamos abrir, ó Senhor, o nosso coração Em todo o tempo, irmão, seja alto nos seus vestidos E nunca deixe faltar sobre ti O anão são Em todo o tempo, querido, seja alto nos nossos vestidos E nunca, mas nunca deixe faltar sobre ti o anão são O dia que estamos vivendo O dia que estamos vivendo são dias de lutas São dias difíceis E se nós não nos apresentarmos E se nós não nos apresentarmos como obreiros a seu lado Não vão ver as contas a serem arrebatadas no céu Nós não nos apresentarmos como obreiros a serem arrebatadas no céu E se nós não nos apresentarmos como obreiros a serem arrebatadas no céu E se nós não nos apresentarmos como obreiros a serem arrebatadas no céu O anão são E se nós não nos apresentarmos como obreiros a serem ariebatadas no céu E se nós não nos apresentarmos como obreiros a serem arrebatadas no céu E se nós não nos apresentarmos como obreiros a serem arrem不到 O nosso abraço dessa noite, Senhor. O povo chama a glória e 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 a glória. O nosso coração, o reino dos céus e irmãs, que sejam os teus testigos. Prendo o prazer de volta a escondida, glória e a glória e a glória e a glória e a glória. O povo chama a glória e 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 a glória e